Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em ritmo junino, com as minhas flores, o meu chapéuzinho, mas hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Aliás, vamos continuar sobre a ilusão, a ilusão perigosa que às vezes ronda a nossa vida. Gente, na página 10 do livro 3, nós temos uma história muito bacana que fala sobre essa ilusão perigosa. E depois que vocês lerem essa história, também na aula vamos falar sobre ela, o que vocês precisam tirar dessa história toda? Que bem material não traz felicidade. É gostoso ter, mas não é a perfeição na vida de vocês. Não é isso que vai fazer com que vocês sejam felizes, com que vocês possam encontrar a felicidade plena. Felicidade é um momento de espírito, né? Um dia você está feliz, um dia você não está. Mas buscar a felicidade, uma roupa nova, num videogame, num batom, num brinquedo, numa comida, pode trazer aquela felicidade momentânea. Mas às vezes, em excesso, acaba com a vida de vocês. Porque tem pessoas que acabam dando valor só pra isso. E não é isso que importa. O que importa é a verdadeira felicidade interior de sentimentos. Aquele que você busca lá no fundo, aquele que você consegue entender qual é o verdadeiro valor do amor com a família, valor com o que tem em casa, seja simples ou não. Então, cuidado com as armadilhas da ganância, do consumismo exagerado, de querer ficar comprando tudo a toda hora sem ter necessidade, principalmente nesse momento em que estamos vivendo agora. Temos que fazer o quê? Dividir, não é verdade? Partilhar com quem não tem. Então, tomem muito cuidado com essas armadilhas do consumismo, o consumismo exagerado. O professor Corujão diz uma frase muito importante assim, ó, vou ler pra vocês. Tempo, tempo, tempo. Quando a felicidade inteligente encontrar de muito ter, você não precisará. Com os outros terá prazer de partilhar. Cuidado com a ilusão. A verdadeira felicidade é maior do que cabe na sua mão. Então, gente, não queiram muito. Não queiram tirar dos outros. Partilhe, ajude. Valorize aquilo que vocês têm de mais belo na vida de vocês. Essas ilusões do bem material faz com que a gente envelheça mais rápido, que não dê valor, que não olhe para o lado das coisas boas que acontecem, que não vê um futuro bem legal lá na frente e esquece, ó, as coisas do passado. Então, vamos parar, pensar que a ilusão de querer ter tudo na vida não é importante. Mas não é mesmo. Claro. É gostoso poder comprar um presente, ganhar um presente. Mas o consumismo a gente tem que vencer com o código do quê? De saber gerenciar aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Né? Então, vocês têm que refletir bastante sobre essa história que nós lemos em aula. Quem não estava na aula, ler a historinha na apostila e entrar num momento de reflexão. Né? Ter um pequeno questionamento que vai fazer com que... Qual é a felicidade para vocês? O que é importante? O que é importante ser feliz? Então, é sobre isso que eu quero que vocês pensem bem legal, com bastante sentimento e agradecendo sempre pela vida. Tá bom? Um grande beijo. E viva São João, né? Vamos curtir as nossas festas juninas aí para quem gosta e para quem pode curtir. Dentro de casa, hein? Com máscaras. Um beijo. Fiquem com Deus.